Marilena Schaui chamou de atitude filosófica a não aceitação de certezas e crenças estabelecidas. Isto porque seria o papel da filosofia a busca da verdade. Meu caro buscador de conhecimento, o deleite da filosofia hoje está imperdível. Então, iremos falar hoje sobre qual é o seu conceito da verdade. A filosofia tem uma palavrinha sobre isto. Eu sou o professor Fernando Pontes e estamos no canal TV Filartês, canal que tira suas dúvidas de filosofia, arte e inglês, trazendo um tema de filosofia importantíssimo para nossas vidas. Se você quer saber a verdade, não mude de canal. Vamos conduzir este programa de hoje com três questionamentos. E no final faremos a conclusão destacando algumas correntes filosóficas. Quer saber o que é isto? Então, não saia daí. Primeiro questionamento. Podemos atingir a verdade diante desta sociedade globalizada e capitalista? A questão é o seguinte, diante de toda esta globalização, diante de todas as mudanças, diante deste mundo líquido, que já falamos até aqui mesmo no nosso programa deleite da filosofia. Vamos deixar aqui um card para que você relembre. Então, diante de todos estes aspectos, principalmente com estas constantes mudanças, ficará muito difícil encontrarmos um conceito definitivo para a verdade. E é neste âmbito que o dogmatismo vai falar exatamente o seguinte, O mundo é aquilo que está à nossa volta, aquilo que estamos vendo, sem admitir a contestação. Neste sentido, isto nos leva ao fanatismo. Quando a gente idealiza algo que não quer mudar a concepção. Quando você acha que aquela sua concepção é definitiva, não admite variação alguma. E isto é muito perigoso, porque está dentro das nossas raízes, das nossas crenças, nossas opiniões. E desta maneira, o mais cômodo seria acreditar naquilo que no decorrer da nossa vida aprendemos. O segundo conceito, ele quer saber o seguinte, o que é a verdade? A nossa ideia contemporânea, ela foi construída desde a antiguidade, destacando três crenças. A concepção grega, a concepção latina e a concepção hebraica. Observe aí, a concepção grega veio de aletheia, que significa aquilo que não está oculto ou não escondido, manifestando-se aos olhos e ao espírito, tal como é, ficando evidente a razão. Em latim, a verdade veritas é aquilo que pode ser demonstrado com precisão, referindo-se ao rigor e à exatidão. Assim, a verdade depende da veracidade, da memória e dos detalhes. Em hebraico, a verdade emunar, significa confiança, é a esperança de que aquilo que é será revelado, irá aparecer por intervenção divina. Em outras palavras, a verdade é convencionada pelo grupo que possui crenças em comum. Diante destas concepções, o filósofo Tomás de Aquino compreendeu que verdade é aquilo que faz parte da nossa realidade atual. Ou seja, diante destes conceitos, a realidade traz a verdade e a verdade, tudo aquilo que pode ser comprovado, diante da nossa realidade visual, principalmente. E o terceiro ponto traz o seguinte, e o que seria a verdade filosófica? Para a filosofia, a verdade não tem um conceito único também. Ela pode variar de acordo com a época, variar de acordo com a concepção do filósofo. Então, não é uma receita pronta. É algo que está ligado principalmente a questões daquilo que a gente sente, daquilo que a gente presencia, daquela concepção que estamos vivenciando de acordo com a época. Ou seja, é a busca daquele senso comum. O que é isso, esse senso comum? O senso comum é aquela ideia que está sendo vivenciada por um grande grupo, naquela determinada época, naquele determinado tempo. Então, de acordo com esse senso comum, é que podemos buscar realmente a verdade absoluta. Mas, como já falamos, para a filosofia não existe necessariamente uma verdade absoluta. O que seria uma verdade para esta época pode não ser para o futuro, ou também não foi para o passado. Em outras palavras, a realidade que conhecemos não corresponde àquilo que é, mas sim o que a razão interpreta. Entendeu? E concluindo, queremos dizer que a verdade propriamente dita, ela depende muito das concepções e do tempo que está sendo vivenciado. A verdade que afirmamos, aquilo que é verdade, necessariamente não é o contrário daquilo que é mentira. Porque pode ser que, para esta época, o conceito seja diferente de outras épocas. E a mentira de hoje poderá ter sido a verdade de ontem, ou poderá ser a de amanhã. Temos que analisar todos os âmbitos. E aí vamos observar agora três tendências que têm tudo a ver com a questão da verdade. E aí você pode chegar às suas próprias conclusões. Dogmatismo, baseado no racionalismo de Descartes, afirma que o conhecimento adquirido é seguro e universal, alguns inclusive inatos, conferindo certeza absoluta às decisões. No dogmatismo, já falamos, a verdade não pode ser contestada. É aquela certeza absoluta. Mas devemos ter cuidado para não chegarmos ao fanatismo. Achar que, porque muita gente disse, porque criamos nessa cultura, essa realmente seja a verdade final. Ceticismo. Oposto ao dogmatismo, originado a partir do empirismo, afirma que o verdadeiro conhecimento é fornecido pelos sentidos e pela experiência. Sendo impossível construir uma verdade segura. Portanto, toda decisão é provisória e sujeita a constantes reajustes. No ceticismo, acontece sempre a dúvida. E essa questão de duvidar é justamente contrária ao dogmatismo, que acredita ser uma verdade final. O ceticismo está sempre em busca desta verdade, duvidando sempre para que possamos chegar à verdade através de informações atualizadas. É claro que devemos ter bastante cuidado para não nos tornarmos pessoas céticas, que às vezes não têm uma confiança do que vai fazer, se vai dar certo ou não. Mas empregar o ceticismo para ir em busca da verdade atualizada é muito importante. Relativismo. Atitude filosófica originada a partir do criticismo kantiano, a qual defende a ideia de que cada indivíduo possui uma verdade, um ponto de vista e uma perspectiva, para a qual as decisões só podem ser tomadas em conjunto, analisando os diversos ângulos e pontos de vista. O relativismo é a ciência dentro da filosofia das opiniões. Neste daí seria um meio termo, mais ou menos, aonde não podemos ter aquela atitude definitiva do dogmatismo, nem também aquela dúvida constante do ceticismo, mas que devemos observar as opiniões, observar vários âmbitos, várias concepções de vários filósofos, para que possamos obter o nosso próprio conceito da verdade. Este relativismo é importante porque dá esta margem, para que possamos analisar a nossa própria verdade. Talvez, depois de tudo que falamos aqui hoje, tenha sido difícil, ou você tenha ficado com muita dúvida, mas realmente o que é a verdade? Bem, cada um vai buscar a verdade dentro de si, analisar os fatos em todos os âmbitos, não sendo precipitado, tendo bastante cuidado, não sair fazendo acusações infundadas, e também não tomar qualquer conceito como verdade. Então, a verdade filosófica é muito difícil, porque o ser humano, ele é racional, é claro. E com essa sua racionalização, entende-se que existem muitas ideias, muitas concepções, muito estudo, e você muitas vezes ficará perdido neste âmbito. Mas quero dizer que não se preocupe com isso, mas se preocupe que a verdade, ela é algo necessário na vida da gente. Está certo? Espero que tenhamos ajudado. Ficamos aqui com mais um quadro, Deleitos da Filosofia. É um assunto muito amplo, e deixe sua opinião, deixe sua sugestão para futuros vídeos. Estamos chegando ao final do ano, teremos aí mais duas quintas-feiras, e vamos preparar programas especiais para essas duas datas. Mas o nosso Deleitos da Filosofia voltará no próximo ano, com certeza. Um bom programa. Mas aí, a sua participação é essencialíssima para a continuidade deste quadro. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o professor Fernando, do canal TV Fila 3. Canal que tira suas dúvidas de Filosofia Arte Inglês. Faça seu questionamento, e diga qual é a sua verdade aí nos comentários. Nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus quiser.